Hoje eu vou usar esse modelo que mostra uma vagina, um colo do útero lá no fundo, o canal cervical e um útero pra te mostrar como faz a inserção do Cailina e do Mirena. Vamos lá? O primeiro passo é o exame especular. Então a gente usa um especulo pra visualizar o canal vaginal e o colo do útero lá no fundo. Faz a higiene e aí usa essa pinça que se chama pinça de posi pra pegar o colo do útero lá no fundo. A gente pinçando o colo do útero, a gente consegue mobilizar esse colo pra conseguir retificar o útero e fazer a medida adequada do tamanho do seu útero até o fundo. Pra fazer essa medida a gente usa uma régua que chama esterômetro. Essa é a régua, que é o esterômetro, que vai ser colocado lá dentro do colo do útero pra fazer a medida adequada do tamanho do seu útero. A medida do útero é feita utilizando essa régua em que a gente entra no útero e vai até o fundo pra fazer a medida exata do tamanho do seu útero. A partir da medida que a gente fez, a gente ajusta o cairino ou a mirena na medida do útero pra fazer a inserção. Então a gente vai inserir o dispositivo pelo colo até alcançar o fundo do útero. Lá no fundo da cavidade uterina, você volta um pouquinho e abre as perninhas dele pra que ele seja levado com as perninhas abertas até o fundo e aí sim liberado. Depois a gente só corta a cordinha e acabou o procedimento.